Olha a pergunta, existe limite do que o ser humano pode alcançar na vida? Não, nem. Então, sempre que alguém disser pra vocês, ah, mas você tem que parar, tem que ir um pouquinho mais devagar, não para. É sério, porque a dor do fracasso, do saber que você poderia ter dado um pouquinho a mais, e aí por aquele pouquinho a mais que você não deu, você perdeu o jogo, essa dor ela nunca mais passa. A dor física, questão de 3, 4 dias, no máximo um mês, você está novo de novo. Mas agora, a dor, ah, eu poderia ter feito um pouquinho mais, nunca mais. Então, coloquem na cabeça de vocês, comecem a dar o máximo, o melhor, sempre, em todos os treinos. Porque aí vai acontecendo o que? Aquele limite de vocês que era o círculo aqui, ele vai abrindo, ele vai expandindo, ele vai expandindo, ele vai expandindo. O ser humano não tem ninguém, você é do tamanho que você quiser ser.